É com grande satisfação que participo desta sessão. Demais convidados, senhor embaixador, é com grande satisfação que participo desta sessão solene do Congresso Nacional, destinada a comemorar os 26 anos do Dia Nacional de Combate ao Câncer e da Saúde do Homem. Uma satisfação que se torna maior pelo fato de a solenidade ocorrer neste novembro azul, que pretendemos firmar como marco na promoção da saúde do homem, muito especialmente na prevenção ao câncer de próstata. São, por demais conhecidos, os números que aqui também foram referidos e outros discursos, que atestam a ameaça representada pelo câncer à nossa população. Somente neste ano de 2014, no Brasil, cerca de 577 mil novos casos serão diagnosticados nas suas várias modalidades de câncer, sendo que aproximadamente 69 mil serão de câncer de próstata. Mais ainda chocante do que a informação sobre a elevada incidência do câncer em nosso país, ao menos em minha opinião, é a constatação de que muitas das mortes por ele provocadas não ocorreriam se tivéssemos um sistema mais eficiente de prevenção e detecção precoce da doença. Como fez a senadora Ana Melli, eu quero registrar a minha estranheza pelo fato de o governo federal não se fazer presente a esta sessão, pelo menos, como representando o Ministério da Saúde. Sessão tão importante quanto esta, que se tornou mais importante ainda e mais brilhante pela presença de pessoas tão ilustres e especialistas que aqui se encontram. Em nível internacional, penso que podemos homenagear as inúmeras organizações que se debiam com a nobre missão de combater essa insidiosa doença, citando a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, conhecida pela sigla IARC, e criada em 1965, a partir de uma iniciativa da França, logo endossada pela, então, Alemanha Ocidental, Itália, Reino Unido, Estados Unidos. Essa instituição é uma extensão da Organização Mundial de Saúde e tem realizado um trabalho digno de todos os elogios. No Brasil, evidentemente, há que se destacar, as entidades a que me referi, ao nomear as pessoas que aqui estão representando as mesmas, nós temos de destacar também a belíssima atuação do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o Inca, fruto de uma trajetória iniciada em 1937, quando Getúlio Vargas criou um Centro de Cancerologia no Serviço de Assistência Hospitalar do Distrito Federal, e que em pouco tempo, portanto, completará oito décadas. Na figura do Inca, rendo minhas homenagens a todas as instituições públicas, federais, estaduais, municipais, que se dedicam com muito entusiasmo a essa causa. Eu também gosto de fazer um reconhecimento especial às entidades civis, que, com tanto sacrifício, com tanta dedicação, ajudam a manter vivo o combate ao câncer em nosso país. O Instituto Ronald McDonald, a Fundação do Câncer, e o Grupo de Assistência aos Portadores de Câncer, são uma das muitas instituições civis que têm prestado relevantes serviços à população do nosso país. Quanto a mim, Sr. Presidente, tenho dedicado uma atenção permanente ao tema, buscando contribuir na medida de minhas possibilidades. Eu não sou médico, mas, desde o início da minha vinda aqui para o Senado, em 1995, quando exerci o primeiro mandato, eu apresentei aqui várias propostas em benefício da saúde. Duas delas eu posso destacar, neste momento, de forma breve, de forma sintética. A proposta para revigorar o montante de recursos para o financiamento da saúde pública, provisoriamente, que foi a famosa CPMF. Eu tive a coragem de implementar esta PEC aqui no Senado Federal, que foi conhecida como emenda jatene, porque, na realidade, foi um estímulo que nós recebemos aqui no Senado do, então, ministro da Saúde, ou era da oposição, mas, se tratando de um homem como jatene, nós acreditávamos que aquela emenda constitucional, se promulgada, iria prestar enormes benefícios à nação. Lamentavelmente, lá na frente, houve desíos acentuados da aplicação desses recursos, e eu tive que, nas prorrogações sucessivas, votar contra a sua incidência como imposto ou como tributo provisório. Uma outra iniciativa, que depois se tornou também a iniciativa da Câmara dos Deputados, e foi o deputado Eduardo Jorge, autor desta matéria, que, sem dúvida alguma, contribuiu decisivamente para que as entidades ou as unidades federadas do nosso país assumissem as suas responsabilidades, que foi a PEC que obriga aos Estados, aos municípios e à própria União a disponibilizarem recursos certos e determinados para o funcionamento da saúde pública do Brasil, do SUS. E eu fui o relator desta matéria aqui no Senado Federal. Tão preocupado, especialmente, com a elevada incidência do câncer de próstata no Brasil, apresentei aos meus pares do Senado em 2005 o Projeto de Lei do Senado nº 34, que fortalece o Programa Nacional de Controle de Próstata. Após tramitar pelas comissões desta Casa e ser aperfeiçoada na Câmara dos Deputados, a matéria retornou a este plenário e foi aprovada na última quinta-feira, dia 30 de novembro. E eu agradeço as menções elogiosas, a meu respeito, que aqui foram proferidas, portanto, senadores, inclusive pela senadora Ana Mélia, aqui presente. Aguardamos, então, agora a sanção presidencial. Bom, brevemente, eu gostaria de dizer o seguinte, que este projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado, e agora vai a sanção, ele altera duas leis. Altera a lei que trata do planejamento familiar e altera a lei que institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata. Com referência à modificação do planejamento familiar que esse projeto introduz, houve a necessidade da alteração desse diploma legal, porque no seu artigo terceiro, ele fala das várias espécies ou modalidades de câncer que o Governo Federal, ou seja, o SUS, é obrigado a disponibilizar ou colocar, ou garantir programas de atendimento para a sua cura, como, por exemplo, o controle e a prevenção do câncer uterino, da mama, do órgão genital masculino, mas não fala a lei atual de controle e prevenção do câncer de próstata. Então, nós incluímos nesta lei 9.263, esse dispositivo que garante que o SUS é obrigado a garantir programas para o combate ao câncer de próstata. E, com a mesma finalidade, nós incluímos, na lei que instituiu o Programa Nacional de Controle do Câncer, a sensibilizar os profissionais de saúde, capacitando-os e reciclando-os quanto a novos avanços nos campos da prevenção e detecção precoce do câncer de próstata. E, para a nossa alegria, a Câmara dos Deputados colocou um dispositivo que lá foi aprovado e nós aqui ratificamos a sua aprovação, que diz o seguinte, as unidades integrantes do sistema de saúde são obrigadas a realizar exames para a detecção precoce do câncer de próstata, sempre que, a critério médico, tal procedimento for considerado necessário. Então, é importante que essas ilustres entidades aqui, tão bem representadas, continuem a sua luta, assim como nós também, para que a Presidente da República não vete esse dispositivo ou nenhum dispositivo que foi aqui tão debatido na Câmara dos Deputados ou no Senado e aprovado na última quinta-feira. A aprovação deste projeto nos traz realmente muita alegria e muito entusiasmo. Afinal, o câncer de próstata, Sr. Presidente, de nosso país, como aqui foi dito, é o segundo mais comum entre os homens. Somente neste ano de 2014, entre 14 e 15 mil brasileiros deverão ir a óbito em decorrência da doença. Perdi vários amigos, queridos, ainda com idade em torno de 50 anos, 60 anos, porque não houve o diagnóstico precoce. Mas tenho certeza que estamos avançando no caminho certo. Concluo minhas palavras e manifesto mais uma vez a enorme satisfação de participar de um evento como este, que seguramente renderá muitos frutos em benefício da população brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.